Estão piscando Juki Pox, tocando, amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só para fim de foguete As luzes estão piscando Juki Pox, tocando, comprando em barriga e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só para fim de foguete As luzes estão piscando Juki Pox, tocando, amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só para fim de foguete As luzes estão piscando, o jogo é forte, Estocando com o Bruno e o Barreto e o Papa que entra, E trabalhar, apanhar, eu quero...